A Noiva Chegou Tão linda, chegou para as bodas O Cordeiro de Deus Amém O mar se finda e vitoriosa Vai entrando no céu Vestida de noiva De véu e grinalda Toda arda afiada A igreja se ouviu Vestida de noiva De véu e grinalda Toda arda afiada A igreja se ouviu Os anjos ali Cantando Osanas e glórias Ao Cordeiro de Deus A Deus virá Louvando Em línguas estranhas Vai entrando no céu Vestida de noiva De véu e grinalda Toda arda afiada A igreja se ouviu E ouviu-se uma grande voz No céu que dizia Vinde a mim Bendito de meu Pai Possui poerança O reino que está preparado Para vós Desde a fundação Do mundo Vestida de noiva De véu e grinalda Toda arda afiada A igreja se ouviu Vestida de noiva De véu e grinalda Toda arda afiada A igreja se ouviu No ano de oitenta e dois Numa igreja Isso aconteceu As bênçãos de Deus Derramada Naquela igreja O poder de Deus Os irmãos reunidos Imploravam a Deus Com fervor E logo os céus Se abriram E foi derramado Consolador Vem Jesus Vem Jesus Derramar Nós estamos precisando Do poder de Deus Aqui neste lugar Nós estamos precisando Do poder de Deus Aqui neste lugar O fogo do céu Foi descendo E repousando Em cada irmão Estranhas línguas Explodiam Era Jesus Em cada coração De Deus Desceu a sua glória Mais de seiscentos Foram batizados Centenas Receberam Dons E mais de milhares Foram renovados Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Nós estamos precisando Do poder de Deus Aqui neste lugar Vem Jesus Vem Jesus Terramar Nós estamos precisando Do poder de Deus Aqui neste lugar O fogo ainda está aceso Nesta igreja Ele quer queimar As vidas que estão consagradas O Espírito Santo Hoje quer usar Se entrega totalmente A Cristo E glorifica Mesmo sem cessar Mesmo sem cessar E Deus responderá Com glórias O fogo santo Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Jesus, derrama, nós estamos precisando do poder de Deus aqui neste lugar, nós estamos precisando do poder de Deus. Nasceu o Salvador Jesus, no mundo a luz se esplandeceu, céus e terras se abalaram, a esperança apareceu. Jesus nasceu, Jesus nasceu, Jesus nasceu. Deus nasceu, aleluias! 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 Em glórias veremos a Jesus O mundo inteiro há de ver Sentindo a falta da igreja A igreja com Cristo vai morar Jesus vira, Jesus vira, Jesus vira Aleluia, Aleluia, Aleluia Cai a noite e o seu manto escuro Olho pra o céu, vejo estrelas a brilhar A lua com seu refugio em te esplendor Tudo isto são encantos que Deus criou O céu, a terra e o mar O sol fortemente a brilhar Passarinho e sempre a cantar Louvando a Deus, Jeová Tudo isto são encantos que Deus quis criar Tudo prova a existência de Deus Ele nos revela O seu grande poder Ao homem A sabedoria deixou Posso dizer São encantos que Deus criou O céu, a terra e o mar O sol fortemente a brilhar Passarinho e sempre a cantar Louvando a Deus, Jeová Tudo isto são encantos que Deus quis criar O céu, a terra e a cantar Com certeza a brilhar O céu, a terra e a cantar O céu, a terra e a cantar Que Deus, a terra e a cantar Nasceu neste mundo Um ser importante Porém diferente Da imaginação O seu nascimento Não foi um palácio Por mim trouxe o exemplo A humilhação Mas foi proclamado E glorificado Com os seres vendidos De outra nação Seu reino não foi E aqui neste mundo Só veio trazer A grande salvação É maravilhoso Cristo Rei da glória E depressa Buscar os filhos Buscar os filhos seus Enfim desprezados Enfim desprezado Levou nossa culpa Pagando por sangue Por causa do amor Assim perdoou Assim perdoava Reina a paz Seu reino não foi Seu reino não foi Buscar os filhos É maravilhoso É maravilhoso Rei da glória Vida é pressa Buscar os filhos seus Chegando por sangue Chegando por sangue Talvez você não saiba, que Cristo um dia vai voltar, Ele subiu ao céu, porém um dia voltará, Ele voltará, Ele voltará. Ele prometeu, então se cumprirá, Ele voltará, Ele prometeu, então se cumprirá. Ele prometeu, então se cumprirá, Ele voltará, Ele voltará, Ele voltará. Ele prometeu, então se cumprirá. Ele voltará, Ele voltará, Ele prometeu, então se cumprirá. Ele prometeu, então se cumprirá, Ele voltará. Se crer e serás salvo, Jesus também te levará. Ele voltará, Ele voltará, Ele voltará. Ele prometeu, então se cumprirá. 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 Te preparo, igreja Cristo não tardará Cristo não tardará Cristo não tardará Te preparo, igreja Cristo não tardará Obreiros de Deus Como tochas de luz Vamos levar ao mundo A mensagem da cruz Muito breve nas nuvens Cristo aparecerá Te alerto, igreja Cristo está pra voltar Cristo não tardará Cristo não tardará Te preparo, igreja Cristo não tardará Nesses dias difíceis Viajando estou vendo Que a igreja inteira Está quase morrendo Vou faltar a palavra Pra os alimentar Te preparo, igreja Cristo não tardará Cristo não tardará Cristo não tardará Te preparo, igreja Cristo não tardará Te preparo, igreja A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Em certa manhã de tristeza se ouviu o grande choro de uma multidão O filho de uma viúva que estava morto dentro de um caixão E logo surgiu bem em frente o filho de Deus com grande poder O choro acabou tão depressa porque é onde a vida há muito prazer Ó jovem levanta e anda quem manda sou eu A morte fugiu, o dom de pressa e Cristo venceu E todos ficaram basmados e glorificavam o Deus de Israel O grande profeta surgiu e por sua ordem o jovem viveu O jovem já tinha esperança no fundo do túmulo e muitos choravam Senhor, tu podes agora ressuscitar o teu amado irmão Jesus cheio de poder e a humildade falou ao rapaz Levanta e vem para fora porque quem ordena é o filho de Deus Ó jovem levanta e anda quem manda sou eu A morte fugiu, o dom de pressa e Cristo venceu Todos ficaram basmados e glorificavam o Deus de Israel O grande profeta surgiu e por sua ordem o jovem viveu O grande profeta surgiu e por sua ordem o jovem viveu O grande profeta surgiu e por sua ordem o jovem viveu Sigo andando com Cristo Nesta estrada da vida Sempre sorrindo e cantando Cheio de paz e amor Vejo brilhando o horizonte Trazer dos notícias belas Já vem surgindo outro dia Cristo Jesus vai voltar Que grande glória será Com Cristo Jesus o Senhor Lá para sempre veremos A luz do seu esplendor Teremos um corpo igual Do nosso Jesus salvador Que glória nos desfrutaremos Com Cristo Rei de amor Neste caminho eu vejo Muito chorando sem vida Com as tristezas e dores Sem ter o meu Salvador Mas prosseguindo falando Que Cristo há de voltar Quero levar muitos frutos Para o meu eterno lar Que grande glória será Com Cristo Jesus o Senhor Lá para sempre veremos Lá para sempre veremos Lá para sempre veremos A luz do seu esplendor Teremos um corpo igual Do nosso Jesus salvador Que glória é o Senhor Que glória nós desfrutaremos Com Cristo Rei de amor Que glória é o Senhor O azul do firmamento Faz mostrar a cada momento A grandeza do meu Deus Esta lua cor de prata Fielmente nos retrata A grandeza do meu Deus Cada estrela reliscente Faz saber a toda gente A grandeza do meu Deus Hoje venho com prazer Ao meu Deus agradecer Pelos grandes feitos seus Hoje venho com prazer Ao meu Deus agradecer Pelos grandes feitos seus Este vasto oceano Faz mostrar ao ser humano A grandeza do meu Deus Esta flor tão bela e pura Mostra a cada criatura A grandeza do meu Deus Este sol que sempre brilha Este sol que sempre brilha Vem mostrar as maravilhas Da grandeza do meu Deus Hoje venho com prazer Ao meu Deus agradecer Pelos grandes feitos seus Hoje venho com prazer Ao meu Deus agradecer Pelos grandes feitos seus Pelos grandes feitos seus Vem surgindo Vem surgindo Cheio de glórias Para os filhos de Deus O sol esplandecente Vem raiando Lá dos céus Olha os anjos Vem cantando Com Cristo Jesus Emmanuel Vem encontrar A linda noiva Que vai subindo Para o céu Enquanto Se aproxima O grande dia De encontrar Jesus Alegre Vou trabalhando E conduzindo E conduzindo Almas Almas A luz Olha os anjos Vem cantando Com Cristo Jesus Com Cristo Jesus Emanuel Vem encontrar A linda noiva Que vai subindo Para o céu O que vai subindo A linda noiva A linda noiva Que vai subindo A linda noiva O que é isso?